A gente sai do terceiro colegial meio com aquela obrigação de ter uma certeza do que é fazer. Exatamente. E isso aí acaba matando muita gente, né? E a pessoa fica até desesperada se ela não tem certeza. E aí acaba indo, às vezes, na onda da galera. E aí lá na frente, puxa, não era isso que eu queria. E aí tem dó de trancar o curso, de sair. Tem muita gente que tem esse processo até hoje, né? Isso é natural. Tanto que se eu ficasse nessa, me comparando com os outros que já tinham tido certeza do que queriam, nossa, eu ia estar sendo infeliz fazendo uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Então, esse processo do terceirão é complicado. Eu sempre falo para os alunos, falo, gente, não importa se você chegou no terceirão, não tem a mínima ideia do que vai fazer. Termine bem o seu terceirão. Óbvio, vai tentando observar em você qual profissão você gostaria de fazer para tentar fazer o vestibular. Mas caso chegue no final do ano e você não tem ideia do que fazer de vestibular, faça o vestibular para experimentar esse vestibular. Para fazer a experiência do dia, ver como que é a prova, experimente o Enem, faça para ver como que é. E aí, enquanto isso, você vai amadurecendo. No outro ano, você pode estudar de novo o ano todo para daí decidir bem o que você quer e daí fazer uma faculdade do jeito que você gostaria de fazer mesmo. Eu entrei três anos depois dos meus amigos. Então, foi engraçado que eu estava entrando na faculdade e eles estavam saindo. Entendi. Como eu fiz ensino médio técnico, então eu já levei um ano a mais no ensino médio. E aí, depois, três anos mais tarde, então, afinal das contas, eles estavam saindo da faculdade e eu estava entrando. Mas eu estava entrando com uma certeza. Eu demorei para decidir, mas entrei com uma certeza. Tanto que esse delay meu não impactou em nada na minha profissão. Pelo contrário, impactou positivamente, porque eu tinha certeza do que eu tinha decidido. Isso aí é demais, porque é o drama. Ou segue os amigos ou segue a família, porque tem que costumar a pressão. Pressão social familiar ali, é complicado. E aí a pessoa vai e acaba falando, não, porque tem que decidir e tal. E isso não tem como corrigir. Tem como corrigir? Não tem, né? Não tem, cara. Assim, ou a pessoa é muito decidida para peitar todo mundo da família e falar, não, eu vou encontrar meu caminho aqui sem ser influenciado. Influenciado, né? Influenciado, né? Influenciado mesmo. Só que no fim das contas, às vezes a família é uma pressão que influencia, não tem o que fazer. Mas é difícil, esse momento de decisão é bem difícil, assim, é bem difícil. Mas pelo sistema, assim, total, você acha que teria como, tipo, fazer um... Tipo assim, a pessoa termina o terceiro colegial, só que não entraria na faculdade, entendeu? Passaria um tempo... Mais um ano estudando e entendendo. Alguma coisa assim... É, foi o que tentaram fazer agora com o novo ensino médio, né? Que a tentativa era que o aluno chegasse no ensino médio e aí ele escolhesse... Mas aí era pior também, não é? É. Por um lado. Porque aí teria que decidir antes até. Exatamente. Então, assim, o novo ensino médio, um dos maiores erros é esse. O aluno ser mais imaturo ainda para decidir. Se eu estou lá no terceiro ano com 17 anos, 18 anos e não sei o que fazer, quanto mais com 15, 14. Então, assim, é muito cedo para decidir. Ah, eu vou para a área de humanas, vou para a área de exatas. Pode ser que o cara entre no primeiro ano gostando de matemática, mas aí a matemática do ensino médio seja uma coisa de maluca e ele vai querer ir para outra área. Então, assim, eu acho que tem como pensar em estratégias de ajudar o estudante. O novo ensino médio ainda não está bom do jeito que foi criado, do jeito que foi pensado. Precisa consultar mais os estudantes, mais os professores. Acho que tem que amadurecer isso dentro da escola. Porque, muitas vezes, o que acontece? Quando vai ter uma mudança dessa, fica nos intelectuais, na política e não chega em quem está no chão de fábrica. Em quem precisa, é verdade. Quem está no chão de fábrica. Então, precisa consultar quem está no chão de fábrica, até as famílias também, para entender o melhor caminho. Acho que precisa, sim, dar uma remodelada, uma repensada nisso, mas não dessa forma. Então, acho que tem que ir com calma. E aí, sim, depois, quem sabe, seja uma ideia, terminar o terceiro ano e aí o aluno tem mais um ano fazendo um cursinho e pensando na vida. Criar estratégias até de apresentar as profissões mais cedo para os alunos. Então, tem muita escola que faz a feira de profissões, o que é bacana para caramba. O aluno vai lá e vê as profissões. Não é vivenciar a profissão em si, porque vivenciar a profissão é todo dia acordar e fazer aquilo. Mas já dá para ter uma ideia e o aluno já sabe, pô, será que eu vou conseguir acordar todos os dias para fazer essa profissão? Que era uma das coisas que eu pensava. Pô, qual a profissão que eu vou acordar todos os dias e falar, legal, vou trabalhar. Eu vou feliz, né? Eu vou feliz, porque senão, cara, quantas vezes antes de me encontrar eu acordava, ah, tenho que trabalhar, meu Deus do céu. A gente vai arrastando, faz parte do processo até você encontrar o seu caminho. Então, talvez, esses caminhos de tentar ajudar o aluno a entender como funciona essa profissão e como que ele pode amadurecer mais cedo, essa ideia de, ah, vou por esse caminho aqui, vou por o caminho A, vou por o caminho B. Acho que dá para a gente pensar em uma estratégia para isso. Eu acho que esse ano a mais seria um ano interessante.